MÚSICA Sra.�� Nossa... MÚSICA Eu queria acelerar a estrada e falei, eu não sei que eu não gosto. Para nem acelerar na estrada eu não gosto, porque eu gosto de pegar a rua atrás do condomínio que é vazia, sem nada, sem ninguém, sem pessoas e não tem carro, não tem nada. Que bagulho doido, meu Deus do céu. Só para o velocímetro, aqui ele não está marcando o servo. Deve ser por causa do diâmetro da roda, não é? Sim, pode ser isso aí. É que ele está marcando a média de 20 km a 1. Mas se você está a 100 km por hora, ele fica em torno de 110 km. Entendi. Dando que está a 200 km, ele está marcando que está com 180 km. Entendi. Entendi. Então quanto mais velocidade você dá, menor que o velocímetro. Está mudando aqui. Entendi. Está com ela aí uns 20 km por hora. Entendi. Caraca, você está doido. Que delícia, mano. Que experiência única, hein? Obrigado por proporcionar para a gente esse dia. Está sendo maravilhoso mesmo, sensacional. Porque é algo que acho que a galera toda aqui nos acompanha e acompanha você. Queria ter essa sensação de como é andar no porcelana. Porque o porcelana é famoso na internet, né? Que nem eu vou fazer um esquema de fazer um sorteio. Legal. Um sorteio de pegar e pagar a viagem, assim, do seguidor. Nossa, que legal. Ele pegar e passar um dia com a gente, entendeu? É. Ficar na garagem, almoçar com a gente. Que top. Olha aí, galera. Já se liga nisso aí, hein? Até bom, vai lançar logo mais um sorteio para você que é seguidor dele aí. Para passar um dia com ele, igual a gente está passando aqui, hein? Viagem paga, caramba, que top. Viagem paga. De onde for o seguidor, é pagar para ele vir. Que legal. Diferença única, né? Que top, hein? Ó. Que legal. Você que é seguidor nosso, já corre lá nas redes sociais do Tempão e participa. Logo mais ele vai estar lançando esse sorteio, hein? Você viu, está 100 por hora aqui, ó. Só que é linda assim. O segundo carro está 110. 110. Parece que está a 200, na verdade, ele marca 108. 108. Ah. Que da hora, mano. Como você percebeu agora essa puxada que eu dei, que eu peguei e ajustei a suspensão traseira. Verdade. O carro foi mais certo. Mas é. Entendeu? A praticidade que a suspensão a ar traz é muito prático, né? Então, se você vai querer um peso do carro, se você não está equilibrado, você tem que equilibrar com a suspensão. Um carro desse daqui. Entendi. Porque se você vai um carro normal, você não sente nada disso daí. Verdade. Porque só que um carro curva forte, a hora que você acelera, mas se o peso tiver descompensado, altera todinho. A dirigibilidade, né? A dirigibilidade, né? É por isso que fica puxando. Puxa para lá, para cá, daí fica perigoso. Entendi. E a dirigibilidade. E a dirigibilidade. Verdade. O carro vai embaçar. Vai embaçar, né? Então, se você estiver andando normal, a polícia está aí na frente. Estou andando normal. Não tem porquê ali. Sim. Achar ruim. Agora é lógico, é que sim, o certo é que a gente respeita a polícia. Sim. Porque o meu carro não está 100% legalizado. Eu não vou ficar do lado do cara acelerando. Sim. Entendeu? Tem que ficar quietinho. Chamando a atenção, né? É. Respeito. Você quer autoridade. Respeito acima de tudo, né? Sim. Tem bateria. Tem. 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 Tem bateria. Câmbio sapinho, né? As marchas é curtinhas, né? Curtinha, engata. É só para frente e para trás. Nem sente, nem... Esse carro não tem... Para jogar, né? É. Os caras perguntam bastante para que serve essa alavanca. Verdade, é. Para quê? Mas você vai engatar uma terceira marcha... É assim. Você coloca o câmbio só para frente. Entendi. Na quinta também. Você põe só para frente. O meu ameiro passando um bom ladão. Esse cara é duro. Então isso daqui é para você não errar a marcha. Você vai colocar a quinta e não entrar na terceira. Você coloca aqui e dá uma puxadinha para lá. Olha lá. Entendeu? Entendi. Aí você põe a quinta. Aí é quarta marcha. Você só coloca aqui atrás. Você tem que abrir a terceira e só a quinta. Para frente. Para você não errar a terceira e a quinta. É para você não errar a terceira e a quinta. Entendi. Você imagina se você está ali para colocar a quinta e a terceira. Estoura tudo, cara. Arrebenta tudo. Isso aqui é para você não errar. Entendi. Quando os carros novos veem o carro assim. Os caras querem dar uma aceleradinha. É. Os caras escutam o barulho, velho. Estão tudo bem. Isso aqui dá pau em muito carro novo, né? Se for colocar para andar, né? Ah, não dá para comparar. Você vê na internet aí os golzinhos dando pau em Porsche. É. Esses carros são fortes, né? Só que a força de um carro desse. Pode ser que é completamente diferente de um carro forte. Uma Porsche, esses carros, né? Entendi. Para que esse carro, se for ver, é um carro que é mais forte do que uma Porsche. É. Só que ele não consegue colocar toda a tração na roda para o chão. Sim. E não tem a tecnologia para a segurança, né? Para que a Porsche vai com 350 cavalos, ela coloca os 350 cavalos de motor para o chão. Entendi. Então, agora, no caso, esse aqui vai ter 500 cavalos, 700 cavalos. Você vai colocar 250. Entendi. Entendi. É bem diferente, viu? A potência do carro forte. Tem um amigo meu, o Davi, ele tem o golzão dele. É montado praticamente assim, o esquema do seu. Mas o dele tem 570 cavalos, 550 cavalos. É canhão também. Mas ele fala tudo o que você falou para a gente aqui, ele explica para a gente. E não tem como colocar tudo o que tem de potência no chão, é. O que vale mais é o que você consegue colocar no chão. É. E vai que nem hoje, os caras estão fazendo golzinho quadrado. Eles estão colocando, acho que é câmbio de áudio e tal. Estão fazendo 4x4. Meu, você vê que esse carro anda muito, é absurdo. Só que ele anda por quê? Porque ele consegue colocar a força do motor nas quatro rodas para o chão. Entendi. Já muda todo o projeto, né? Muda tudo. É. É. Nossa senhora. Meu amigo. E vou dar uma puxada ali na subida. Aquele ali dá uma sensação mais de arrancada. De arrancada. Nossa. E ali é vazio. A gente puxa para trás. É. É muito forte. A Marily briga com você quando você dá umas puxadas assim ou ela é de boa? Não, velho. Ela é de boa? De boa. Ela gosta, né? Que da hora. É. Na verdade eu que controlo ela. Que da hora. Deixar ela que é que eu estou sentando. Que top. É. O único pedacinho ruim aqui para entrar só a casa é aqui. É aqui. É isso mesmo. Que nem vou dar uma acelerada. Que nem aqui não passa carro quase nada. Aham. Vou dar uma puxada para você ter uma sensação de arrancada mesmo. Boa. Então aqui em primeira eu vou sair de boa. Depois eu vou dar aquele carro aí mais para frente. Tá. Depois eu vou dar aquele carro aí mais para frente. Meu amigo. Que medo que o carro fica pegando emborrachado. Mesmo com o controle de tração o carro ele patina. Caramba. Imagina se não tivesse. Não. Porque você não saia do lugar. Você não ia sair do lugar. Eu vou desligar o controle de tração e vou acelerar para você ver. O carro sai do lugar. Caramba mano. Que top. A pressão mano. Então só que ali o carro não puxou tanto. Por quê? Porque ele emborracha muito. Emborracha muito. Não tem o pneu. Não gruda né. O pneu é estreito. É estreito. Aqui tinha que ser uns toio. É. Mas na verdade o carro ele está assim. Um carro forte que você tenha conforto para você andar. Sim. Para você passear com o carro. Para você passear com o carro. É um meio termo. Não dá para você pegar e ser um carro 100% de arrancada. E está um carro divertidíssimo né. É um carro que. Falou tudo. O carro está divertido. Um carro que dá para você curtir. Chega no rolê. Soca a suspensão no chão. Quer dar uma acelerada. Acelera também. Agora vou dar uma puxadinha. O carro mais andando. Para você sentir. Agora ele foi fruto. Agora foi fruto. Meu Deus. O carro foi justinho. 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 Nossa. Que legal. O carro só passarinhando né. O carro mais justinho. Não foi puxando nada. Meu Deus do céu. Que gostoso. Quer gravar o dano burnout? Top. Da hora né. Top. Deixa eu aqui. Aí você. Eu gravo o de fora do carro. Você. Vou parar do lado de lá. Tá. Fechou. Que legal. Galera. Imagina o que aguarda vocês aí. Nesse sorteio que o Tebão vai fazer. Olha a galera mesmo. Vai ser um dia indescritível. Vai ser sensacional. Vai ser top né. Os seguidores pedem muito isso. É. Pede muito. Que legal. Proporcionar isso aí para a galera vai ser surreal. Fora as ações que você já faz aí. Proporcionando aí para a galera com investimento baixinho. Para ganhar um kit de suspensão a ar. Que né. É criar uma ação na verdade entre amigos. Sem lucros né. Sem lucros. Verdade. Sem lucros. Sem lucros. É para poder trazer essa sensação aí para a galera que não tem condições de ter um projeto montado por vocês né. Que você fornece né. É o valor da ação R$ 4,99. Um kit que vale R$ 8,000. Então assim. Vai ter as vezes para o cara comprar o kit para R$ 8,000. É pesado. Pesado. Vamos lá. Vamos descer aqui galera. Agora ele vai dar o burnout aqui. Fica mais ou menos na placa. Na placa ali. Fechou. E eu quero pegar. O Gabriel fez. Vai pegar fora também. Doideira. Vamos ver essa doideira aí. Tá vendo essa. Isso aqui vai ser. Amante dos baixos. Amante? Dos baixos. Caralho. Caralho mano. Caralho. Tá filmando? É melhor. Ah. Um, dois, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, dois, três. Um. 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 Está extracionando muito Nossa senhora, moleque Nossa Galera do céu Que sensação Surreal Esse carro Vocês não tem noção Como esse carro É forte É forte Muito, muito forte É da hora É louco, sensacional O barulho é demais Galera Vídeo zoom monstro Acho que por hoje chega A gente quis trazer para vocês Essa sensação de andar no porcelana Que eu sei que tem muita gente Que queria ter essa sensação E o Tebão hoje Trouxe com chave de ouro para a gente Foi top Foi top né Foi top Mais uma vez Agradeço aí pela oportunidade Muito top Porcelana Um carro sensacional Carro seguro Que é o mais importante E lembrando que a gente está fazendo Dando esse rolê em lugar que É totalmente livre de casas De carro De pessoas É aquele aqui É um lugar que só tem condomínio E a gente está andando nas ruas Tipo assim Só tem o trânsito local Praticamente não passou ninguém É verdade Mas você vê que passou Só o rapaz Acho que trabalha Sim Sem obra Alguma coisa assim Sensacional É isso aí galera E aí Gabriel Qual a sensação Filho Mano Carro muito Sinistro demais Muito gostoso De estar do lado Com o passageiro Andando nele E é isso E com quem ainda Sabe o que está fazendo Muito top Certo família Mais um vídeo Os almoços do canal Espero que vocês tenham curtido Hoje a gente tirou o dia Para passar aqui Com a família Tebão Muito A gente foi muito bem recebidos É Só tenho a agradecer E tamo junto Já se inscreve no canal Deixa o like Compartilha o vídeo E até os próximos Vídeos é nóis